Fala galera, boas de cubo. E aí, tranquilo? Esse aqui na minha mão é o Jinx Pyramix da Mephest, beleza? Bom, vou estar mostrando aí pra vocês como eu resolvo esse cara a cabeça de um jeito bem tranquilo e fácil, beleza? Bom, etapas pra resolver ele. Primeiro eu vou fazer o alinhamento aqui das pontas, beleza? Que seriam essas peças aqui de três cores, tá legal? Como que é esse alinhamento? Igual tá aqui, batendo amarelo, amarelo e amarelo aqui pra minha frente. E aqui, né, vermelho, vermelho, vermelho e assim também nas outras faces, beleza? Depois que fizer esse alinhamento, fazer os meios aqui, que são essas peças aqui de duas cores aqui grandes. Igualzinho como se faz os meios no Pyramix, tá legal? Mesma coisa, tá legal? Pra quem já souber resolver o Pyramix aí, vai saber tranquilo. E a última parte é acertar aqui essas peças centrais aqui, né? Esses centros aqui seriam esses triângulos aqui de dentro, tá legal? Usando uma técnica que eu uso no Skilby, beleza? Que é a de troca de quatro meios no Skilby, que é o que eu vou fazer aqui pra finalizar o cara a cabeça. Beleza? Tranquilo? Mas é isso aí, não tem mistério não, é bem tranquilo, bem facinho de resolver esse cara a cabeça aí, tá legal? Bom, na próxima parte ele já vai estar totalmente embaralhado e eu vou estar iniciando a solução dele, beleza? Então já é, galera. Até a próxima parte aí. Valeu! Tchau!